Vem comigo aqui, vamos falar de uma boa iniciativa aqui no BG, ó. O Fica Vivo do Governo de Minas oferece por meio de oficinas oportunidades para os jovens seguirem carreiras como atletas em Governador Valadares. Uma das participantes recebeu um convite para jogar nos Estados Unidos por meio do programa. Vai vendo aí, ó, balança. Arremessos, certeiros e pontaria afiada. Esta é a oficina de basquete do programa Fica Vivo, que atua há 20 anos em Governador Valadares. Uma das propostas é afastar adolescentes e jovens da criminalidade e promover a cidadania. Nós trabalhamos com oficinas, as oficinas são estratégias de aproximação dessa juventude. Têm como principais objetivos, né, contribuir para a redução de violências e da letalidade juvenil. Também trabalha numa perspectiva de promoção social da juventude, do protagonismo do juvenil, através aí, né, de parcerias, com várias políticas públicas. São nove oficinas distribuídas na nossa área de abrangência. E para poder participar, é necessário apenas que ele seja morador de um dos bairros da área de abrangência, Santa Helena, Carapina, Morro do Querozene, Santa Efigênia e Monte Carmelo. Na cidade, o programa atende cerca de 270 alunos com idades entre 12 e 24 anos. Eles ajudam a escolher quais oficinas a comunidade irá receber. Na região do bairro Santa Efigênia, o basquete. Muito mais do que garantir acesso às políticas públicas. Iniciativas como essas podem transformar o rumo de uma vida. São estes jovens que representam o futuro. E é do meio de tantos talentos como estes que podem sair os novos campeões olímpicos do Brasil. A Gabriela tem 16 anos. A 2, ela joga basquete. E já é considerada uma promessa da modalidade. Para ela, o esporte já promoveu mudanças. Inclusive, amizades saudáveis. Mudou muita coisa. A questão de amizade, oportunidade, aprendizado também. Aprendi muita coisa jogando basquete. E eu acho que transformou a minha vida. No último mês de junho, a Gabriela apareceu nas redes sociais em um vídeo onde mostrava o talento nas quadras. Uma tia dela nos Estados Unidos conseguiu a inscrever em uma avaliação. E agora, a jovem tem a oportunidade de treinar em um time norte-americano. Para mim foi muito gratificante. Chegou essa oportunidade que eu recebi através de um vídeo que eu fiz e postei na nossa rede social. Daí foi parar num negócio de concurso. Minha tia me inscreveu e nisso eu consegui passar. Daí, para mim foi uma experiência incrível. Eu me senti muito importante recebendo esse convite. Ao todo, o programa oferece oficinas de 18 modalidades esportivas. Nove delas olímpicas. A gestora social do programa explica que o objetivo não é exatamente formar profissionais. Mas saber que uma aluna tem a chance de jogar fora do país é muito gratificante. O programa trabalha num viés de promoção social da juventude. A bandeira fica vivo. Nós não queremos apenas que os jovens fiquem vivos, mas que eles tenham uma vida plena. E quando um jovem ou uma jovem consegue essa visibilidade, não só na sua comunidade, mas de forma internacional, isso é um ganho para todo o programa. É um trabalho feito a muitas mãos. Então, é uma alegria muito grande poder ver isso dentro do nosso trabalho. A viagem da Gabriela está programada para o início de 2025. Enquanto isso, a preparação e os treinos seguem em ritmo acelerado. A habilidade em quadra está ok. Mas e o inglês, Gabriela? Já está na ponta da língua? Está indo bem. Eu sei mais ou menos. Eu sei um pouco, mas acho que dá para se virar. Ah, speak English, farewell. Ah, não precisa saber inglês para se virar nos Estados Unidos da América, não. Basta saber falar excuse me. Ah, é? Ah? Não, yes. Se a pessoa te oferece veneno, você fala yes, tá? Quando você chegar lá e te oferecer veneno. Ah? Not? Notebook? Notebook? Você chega lá e fala, the books on the table. Você fala, o que é isso? Eu aprendi na sétima série que vocês só conversam isso. Shut the window. My name is Nico Mendes. My director is beautiful. Ah, agora ele vai entender. É.